Condutores em alta velocidade e desrespeito às regras de trânsito. Abusos que transformaram a Avenida Perimetral Norte em Goiânia, no trecho mais perigoso em todo o estado de Goiás. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos últimos quatro anos, esse trecho, com pouco mais de 10 quilômetros, foi responsável por 1.640 acidentes, envolvendo 3.540 vítimas. 505 acidentes a mais do que foi registrado em toda a extensão da BR-153, que corta o estado. Nesse mesmo período, 33 pessoas perderam a vida na Avenida Perimetral Norte. Muitos amigos aqui em Boeiro. Sou da região aqui, ó, que a estreva aqui tinha muito acidente. É perigosa realmente. É. Segundo a Prefeitura de Goiânia, a maioria dos acidentes está ligada à imprudência dos motoristas. Mais de 27 mil multas foram aplicadas somente no ano passado, por excesso de velocidade. O flagrante foi feito pelas seis lombadas eletrônicas, espalhadas pela extensão da Avenida Perimetral Norte. Até o ano passado, o limite máximo por aqui era de 70 quilômetros por hora. Agora, passou para 60 quilômetros por hora. Devido à velocidade que ela tem, né, o fluxo de caminhões que tem por aqui, ela é muito perigosa. E agora, nesse tempo de chuva aí, tem muito buraco. A pista que liga as regiões norte e nordeste da capital atrai um movimento intenso de caminhões. A impressão é de dirigir por uma rodovia com grande fluxo de veículos pesados, que circulam pela Avenida Perimetral em alta velocidade. A maioria dos acidentes envolve caminhões e motos. Cinco trechos são considerados mais críticos. Setor Cândida de Moraes, Vila João Vaz, Setor Perim, Jardim Diamantina e Setor Goiânia 2. Segundo especialistas, a Avenida Perimetral Norte sofre também com problemas estruturais. Sem a manutenção adequada, não é difícil encontrar trechos irregulares ou com o asfalto danificado tomado pelos buracos, o que aumenta ainda mais os riscos de acidentes. É a única via em Goiânia que acontece acidente fatal constantemente, ainda mais em tempo de chuva. Evidentemente, a via está cheia de buraco, buraco grande, que não dá para ver. Vem um motoqueiro, bate no buraco, vem um caminhão por trás, atropela e acaba sendo fatal, sabe? Obrigado. Obrigado. Obrigado.